Olá, eu, Ana Paula e Caio, acabamos agora de higienizar os nossos carros na época do Corona... Vírus! Covid-19, né? Então passamos aqui para compartilhar com vocês essa experiência, como foi. O produto que nós usamos foi um multiuso, pode ser qualquer marca. E você pode também fazer uma receitinha caseira, que é um litro de água para duas medidas da própria tampinha de água sanitária. Você pode utilizar não só para higienizar o seu carro, mas qualquer objeto na sua casa. Inclusive, os itens que chegam do mercado. As embalagens, você também pode utilizar para higienizar latas, vidros, que é o mais importante. Também tem o medido de copinho, a medida de garrafas, as medidas e só o quarentena. Tem que medir cada copinho. Então, uma dica... Só de compras. As compras que chegou em casa do mercado, né? É, chegou em casa do mercado. Isso. Então, uma dica que eu vou dar em particular é, se você for limpar, higienizar o seu carro no sol, não utilize uma roupa como essa. Então, calor danado. E a segunda dica, fala aí, Caio, qual é a dica que você fala em especial? Ah, hoje em especial, a gente pode cantar música, o treino dos carros. Uma boa música, é? Boa música. Você acha que é um item muito importante? É muito importante. Enquanto a gente limpa o carro? Sim. É isso aí, né? Sim. A gente tem que se divertir enquanto a gente faz as coisas que a gente... Tem que divertir. Isso aí. Temos que fazer as coisas de boa vontade, né? Dê o seu melhor. E agora a dica que vai para todos os momentos, e não só na higienização do seu carro, é essa aqui. Muita calma nessa alma. Também. Uma boa quarentena para todos. Vai passar bem rápido. Né, Caio? Tchau. Tchau.